Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos ao vídeo especial de 20 mil patriarcas É isso mesmo pessoal, pô, onde que eu ia pensar que o canal ia chegar onde chegou hoje? 21 pessoas assistindo e acompanhando o canal aí, eu tô muito feliz, não sei nem como começar agradecendo a todos vocês por isso E então, como eu prometi né, no vídeo anterior, eu ia responder as perguntas e cumprir os desafios que vocês pediram pra mim né Então eu tô aqui pra isso hoje, junto com a minha namorada, ela tá gravando o vídeo aí, pode dar um oizinho amor? Oizinho Então pessoal, voltando aos agradecimentos, meu muito obrigado, do fundo, bem do fundo do meu coração Vocês são foda, vocês fazem o canal ser o que ele é hoje e pô, sério, muito obrigado Prates, come ovo cru Bom, vamos lá então né pessoal, eu tenho que cumprir com o que eu falei Aqui tem o ovinho, o último ovo E como o canal aqui também é didático né, tem que aprender, tem que ensinar umas coisas pra vocês aí, que eu aprendo Eu vou ensinar uma coisa pra vocês pessoal, se vocês colocarem um ovo dentro de um recipiente com água, num copo E ele afundar rápido, é porque ele é bom Se ele demorar um pouquinho pra afundar, é porque ele ainda tá bom E agora se ele flutuar, é porque ele tá ruim tá Então tá aqui o ovo ó, vamos quebrar ele aqui E seja o que Deus quiser Ai meu Deus Você não pode cair essas coisas juntos Tá, deixa eu ir nesse potinho aqui ó Tá bom Tá bom Tem um pouquinho, suja um pouco aqui do lado Tem problema Posso limpar sim? Pode, pode 20 mil patriarcas Vai rápido, faz rápido Então pessoal, vamos então a primeira pergunta que foi enviada aí por um inscrito Prates, você pretende seguir a carreira de Youtube Ou tem outros planos pro estudo ou pro trabalho Então pessoal, eu não sei o que eu vou fazer ainda, tá Tô muito em dúvida no que eu vou trabalhar Eu realmente não sei o que eu quero pro meu futuro Mas por enquanto eu vejo o Youtube como, como é que eu posso dizer, um bico né Um bico que eu gosto muito de fazer Por que um bico Prates? É porque ele não ganha ainda pessoal o que uma profissão paga Então eu considero isso um bico Mas eu nunca vou parar de... Coloca a canela pura na boca Pacotinho da canela aqui Ah, aqui tá a canela pessoal Deixa eu ir mais perto aqui ó Pra o pessoal ver que é a canela Ó gente, aqui é a canela Ih, vamo lá Ai meu Deus Quer água? Passa aí ó Pera aí Água? Toma um pouquinho de água agora Tá bom Tamo junto aí pessoal Prates, desafio você a comer pão com pasta de dente Já comi e gravei no meu canal Mas eu escolhi Bora lá então pessoal Vamo pra nossa bancada aqui Vou pegar aqui um pouco de Kogat Merchandise Quero ser pago hein Kogat por isso Vamo pegar uma colher aqui Com mais fácil de botar no pão Ih, tá saindo aqui ó Que delícia hein Hummm Hummm Será que tem pouquinha pasta né Tem pouquinha, vamos botar mais Não, eu digo tem pouquinha pasta no tubinho Ai no tubinho né Não tem problema Acho que assim tá bom né Tá bom, tá bom Mais um pouquinho né Pra deixar mais delicioso Assim ó pessoal ó Olha que delícia Que caralho Eu tô achando que é requeijão isso daqui ó Eu tenho que pensar pra mim que é requeijão Ó o cheiro tá forte Cheiro de dente Ah, é verdade Caralho É bom É bom Caralho Deixa eu provar Hummm Pera Tô comendo mais um pouco, tá bom Hummm Hummm Sério que é bom Sério Cara Tem gosto que é Me manda mais um desafio assim Vai Ó Não corta não Agora tá ficando ruim o gosto É verdade Agora fica no ruim Ai que nojo Pera aí Tô com gosto de parte de dentro Minha porra Com o pão preto É que a gente é saudável É Esse pão aqui integral Oi Pratis Se desafio A não parar de me beijar Seu lindo Na hora que mandou Esse daqui pessoal Então Foi se falar que mandou Também tem que cumprir né Ela é uma inscrita no canal Então vamos lá Pratis Primeiramente parabéns Mas queria perguntar Em quem você esperou Para começar a fazer vídeos Então Muito obrigado Meu né Pelo parabéns E Pessoal Eu me inspirei em mais de uma pessoa Mas a que mais me inspirou Foi o funk Black Cat Ele é um youtuber Muito famoso Que mora em Porto Alegre também A capital aqui do Rio Grande do Sul E o cara deu várias dicas Nos vídeos dele E uma que eu levei muito a sério Foi a de que a gente tem que ser diferente Só vai ficar famoso o canal Que Que trazer um conteúdo diferente Para o youtube Tá ligado Não só vídeo de minecraft Porque eu vejo muito canal Que traz só vídeo de minecraft E tenta ganhar um tipo de fama Só que é muito difícil Ter fama No que muita gente já tem Entendem Então Eu não sabia Em que começar O que gravar Foi aí que apareceu Minha TDAZ E foi minha salvação Eu fui o pioneiro Fazer vídeo de Minha TDAZ E graças a ele Eu tô aqui hoje Combrando 20 mil inscritos Prates Eu quero saber se o fogo queima de verdade Gosto muito dos seus vídeos Valeu Valeu aí cara Vamos lá Ver se o tente de foco vai aparecer aqui agora Minha namorada Vem cá Um beijo Vamos ver se vai queimar Vai Acende aí Ai meu Deus do céu Não queima velho Não queima É mentira Pergunta troll Ó Isso daí é trollagem já de BR Se um negão Desse um milhão de reais pra você Você daria a bunda para ele? Cadê um milhão? Ah brincando Não não Nunca Nunca fazer isso Prates Quantos anos você tem? Bom Eu fiz 18 anos Esse ano Então agora sou um cara Que já pode ser preso E aí Prates Qual o programa que você Mais gostou de fazer? Bom cara Eu gostei de viajar Com minha namorada Pra Santa Catarina Foi muito demais Passar as férias De verão com ela E com a família dela Que amor Também amei pra Gramado Junto com ela A gente comeu um X lá Ó nota 10 E Bah Muitas viagens a gente já fez juntos E eu tenho certeza Que muitas mais A gente vai fazer Porque eu amo ela E ela me ama E eu te amo Ai que lindo Tá aqui o limão pessoal Eu acho que não vou conseguir Chupar ele inteiro Mas vamos lá Que vale a intenção né Ai meu Deus do céu Sem fazer careta ainda Puta que pariu Que delícia Obviamente nem ia engolir né Então atirei Se você curte League of Legends Bom Não curto pessoal Por isso que eu tenho uma namorada Pois é Prati Lava esses irmãos pratos No meio da rua Estou pronto Vamos lá Lavar os pratos Meus queridos irmãos Pegar aqui Os pratos Vamos lá Lavar os pratos aqui vai Não tem problema A gente lava os pratos aqui Pra ir na rua mesmo Lavar bem os pratos Espera ai senhor Deixa eu tirar os pratos aqui Vamos lavar aqui Meus queridos irmãos Vai ser que tá bom Deu? Deu E aí Prats Qual o game que você mais gostou de zerar? Aquele que mais te surpreendeu O meu foi Heavy Rain Valeu Abraço Bom pessoal O que eu mais gostei de zerar É obviamente o que eu mais jogo O GTA San Andreas Porque a história do CJ É simplesmente foda Ele chega do nada E reergue lá A Grove Street Domina toda San Andreas Esse cara é foda velho E sem dúvida nenhuma É o protagonista que mais me admirou Que mais me deixou admirado Com essa história Daí Prats Dance beijinho no ombro Bom pessoal Eu não sei o coreografia Então vou pedir ajuda da minha namorada Ela vai ficar aqui na minha frente Um outro na minha cara Ah não Fica atrás Vai Fica aí Pera aí Agora dança Agora dança Já que tu fala bastante da tua namorada Como vocês se conheceram Bom Eu conheci ela A primeira vez Na escola Eu tava sentado na minha classe E como minha classe ficava bem perto da janela Eu sempre ficava indo pra janela Pra ver como é que era o movimento lá fora As pessoas, professores Bem coisa de mangolão Daí Eu vi ela passando junto com as amigas dela Eu fiquei pensando Nossa Quem é que é aquela garota Eu nunca vi ela antes E eu simplesmente me admirei por ela Achei ela muito bonita E eu não sabia o que fazer né Pra entrar em contato com ela Eu pedi o nome dela pros meus amigos Se alguém conhecia Ela Mas ninguém sabia me dizer quem é que era Daí Um dia simplesmente cheguei em casa né Nesse mesmo dia E Ah Vou procurar no Facebook né Vai que eu encontre aqui ela Daí eu procurei 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 E não encontrei Mas daí eu vi que tinha aparecido Uma solicitação de amizade no Facebook Naquela vinha né Daí eu falei Ah Quem é que me mandou solicitação de amizade Daí eu fui abrir E por muita Mas muita coincidência Pessoal Era ela Que tinha me mandado É Bah E eu não sabia que era ele Que ele tinha me visto na janela É Então tipo Foi muita coisa do destino assim Tá ligado E foi assim que a gente se conheceu Daí a gente ficou Tá Vamos cortar então Que daí se der assunto pro outro vídeo Quanto você ganha no YouTube Pô Essa pergunta aí né Eu não sei se eu posso falar Não sei se é minha Minha network né Deixa eu falar Mas Quer saber Foda-se Eu vou falar Em dias bons Em meses bons né Eu ganho até 220 reais E em meses ruins 120, 130 reais Isso aí Põe uma colher de café na boca Bora lá Só desafio querido né Ó pessoal Café Seja o que Deus quiser Eu tô de aparelho É mais difícil de tirar ainda Só na boca Não precisa engolir Fala assim ó Você ajudaria uma pessoa a crescer com o canal Só gravando vídeo de metadezir Bom pessoal Eu tenho bastante tempo Tá No rumo Pra vocês Mas esse tempo Eu uso pra ficar junto com a minha namorada Porque ela é tudo pra mim Ela é minha vida pessoal Então Tempo assim Pra ajudar as pessoas A gravar vídeos Eu não tenho muito Tá Até porque Aqui pela pergunta que tu Meio que deu a entender É ajudar a pessoa desde o início né Com o primeiro vídeo e tal E isso só a pessoa mesmo Pode se ajudar né Então Quem sabe Se o cara fizer uns 100 inscritos Assim Quer fazer um vídeo especial Pode contar comigo Que eu vou estar lá Eu vou gravar junto contigo tá Um dia desses apareceu Um cara aí Pedindo pra mim gravar vídeo com ele O Mr. David E a gente ajudou ele Eu e minha namorada Porém O coitado do cara A gente ficou um dia inteiro Tendo gravar vídeo com ele Verdade De 300 inscritos né amor Só que na internet dele Tava ruim no dia Daí não deu pra gravar infelizmente Mas a gente ficou Um dia inteiro Não quero mentir com você Mas foi o dia inteiro quase Gravando com ele Mas não deu certo infelizmente Se você fosse criar um jogo de zumbis Em qual estilo você iria seguir? E em qual jogo você se inspiraria? Bom pessoal Ultimamente o que não para de surgir É jogo de zumbis né Aí no mercado Tem o DayZ DayZ Stand Alone Arma 2 DayZ Mod Roblox Alternate Warzee Infestation E vai lançar ainda O H1-Z1 E isso ficou numa modinha Agora né Lançar jogo de zumbi Mas eu acho que me inspiraria Pessoal No One Turnage E no DayZ Porque ambos tem assim né Uma certa Uma pequena diferença Só que ambos tentam Tipo Fazer com que tu Lute mais Com zumbis Tá ligado? Principalmente o One Turnage Porque tem um modo single player ali Tu cria Uma base Com teus amigos Sobrevivência né É sobrevivência Porque ultimamente É só PVP Tá ligado? Não tem essa De tu pegar E se juntar Com um monte de humano E tentar se defender Dos zumbis É matar o humano Então Tipo Sei lá Eu sei que tem isso no DayZ Mas no meio da DayZ Não Perdão No Stand Alone Tem como tu pegar E fazer refém né Então isso é uma coisa a mais E que tipo Tenta aproximar mais as pessoas Jogar com os gringos É mais legal Porque eles não atiram em ti Quando eles te veem E ser teus amigos primeiro né Já a BR Quer horrorizar sempre E matar todo mundo